Você vai começar seu projeto agora Você chegou na parte de hardware E você diz assim, legal, tem um microcontrolador Esse aqui que eu tenho na mão é um ESP32 Aí surge a primeira dúvida Vou direto de firmware ou bare metal Ou vou usar o sistema operacional Que eu consigo executar muito mais coisa Jones, você que é um cara de hardware Como é que eu tiro essa dúvida? Bom Jorge, vai depender da sua aplicação Se você tem a necessidade De apenas Uma aplicação rodando ali Executando sozinha Vá de firmware, que é mais rápido É mais fácil de desenvolver Se você tem diversas aplicações Um dispositivo com muitos programas Rodando ao mesmo tempo Então você vai de sistema operacional Que vai gerenciar todas as tarefas para você Muitas vezes de forma otimizada E as vezes o nível de acesso a hardware também Porque lembrando Se você vai para um bare metal Você vai ter que escrever tudo na mão Se você vai para o sistema operacional Ele já gerencia isso para você E aí E aí Obrigado.